Conrosco informações, uma idosa tem possível fratura exposta após colisão na vida de Amarim. Foram acidentes simultâneos na BR, na 421, acidente de trabalho, mas foi um monte, de uma vez só. As equipes do SAMU tiveram que se desdobrar nesta manhã. Tiveram que se desdobrar nesta manhã. E aí quero informar que ainda teve os auxílios, a equipe do SAMU atendendo muitas crianças com gripe, atendimento de translado. Vocês que estão em casa não tem noção de como essa equipe trabalha. Muitas vezes a gente pensa assim, mas esse pessoal não para, viu gente? Não para e eu quero informar que esse trabalho, são várias situações, doente. E hoje pela manhã foi tumultuado mesmo de socorro. Vamos com informações sobre esse acidente, pode ser? Isso aconteceu na Vila de Amarim, na tela. Neste momento está chegando aqui, já no hospital municipal, o SAMU socorrendo uma idosa, após uma colisão ali na Vila de Amarim. Próximo ali ao hospital, a empresa quase chegando na Vila Candês, segundo informações, a mesma colidiu na traseira de um veículo que estaria saindo do estacionamento. O SAMU foi acionado, a polícia militar foi acionada também, que apareceu no local. Fizeram ali o atendimento da idosa rápido, porque ela está com uma fratura exposta na perna direita. Após a colisão, a moto e na traseira do veículo, foi feito o raio-x também, ali na UPA. E agora está sendo entregue aqui no hospital municipal, a idosa. É um acidente que aconteceu na Vila de Amarim. A SAMU esteve no local, socorreu ela, a fratura exposta no local. A polícia militar também esteve presente para fazer o boletim de ocorrência, a perícia. Neste momento, a guarnição chega aqui no hospital municipal para ver a situação da vítima. E finalizar aí o histórico da ocorrência, o acidente de trânsito que aconteceu na Avenida de Amarim, no Sitorum, próximo à Avenida Acandês. Colisão, moto versus carro, que estaria saindo do estacionamento e a motociclista bateu na traseira do veículo. Muito bem, vamos com o recado, aqui e agora, confecções. Promoção nas lojas aqui e agora. Não fique de fora. Blusa adulto, R$ 21,90. Short adulto, R$ 21,90. Leg infantil, R$ 17,90. Blusa juvenil, R$ 26,90. Camiseta manga logo adulto, R$ 21,90. Aproveite nossas promoções. Ofertas válidas do dia 26 a 30 de abril. O restante do estoque, com pagamento facilitado, em até 10 vezes no cartão. Ou em nosso crediário próprio, no Pula, em 4 vezes, com a primeira parcela, para 60 dias. Ou até em 8 vezes. Lojas aqui e agora. Seu ritmo, sua moda. Bom, vamos falar de Trator Mag, é isso? Na tela. Para tudo, você, proprietário de um caminhão, a Trator Mag tem novidade para você. Temos um dos maiores estoques de colmeia e de radiadores para tratores e máquinas pesadas. E agora, radiadores completos para o seu caminhão. E o melhor de tudo, entregamos no Brasil inteiro. Entre em contato com a nossa equipe de vendas, pelo site, pelo telefone, venha fazer uma visita na nossa loja. Porque banana na feira e peças para tratores e máquinas pesadas, é na Trator Mag.